Oi, gente, tudo bem? Estou aqui na Daila, no salão de beleza, novamente com ela. Por quê? Porque é verão, é calor, tá todo mundo indo pra praia, pra piscina, e os nossos cabelos evidentemente pedem cuidados, mais cuidados do que habitualmente a gente já tem com eles, né? E aí eu pedi pra Daila, vamos falar um pouquinho sobre esses cuidados que a gente tem que ter no verão. E óbvio que o foco maior é a hidratação. Tudo bem, Daila? Obrigada por receber de novo. Muito obrigada a você pela atenção e divulgar nossos trabalhos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de hidratação, então, que é um assunto, assim, top dessa época, né? O que que acontece? É piscina, é praia, é sol, é água salgada, é cabelo preso o tempo inteiro com esse calor intenso que nós andamos com o cabelo preso. Estraga, né? O cabelo preso. Não é que estraga, né? Mas ele sofre mais, vamos dizer assim, abafamento. Ele fica sempre na mesma posição, né? Pode dar queda de cabelo. Então, a gente tem que ter esse servido devido aos cuidados, né? Sim. Com a hidratação. E aí, a hidratação, ela tem que ser feita como, de quanto, quanto tempo? É, o que que a gente indica, assim, é sempre fazer uma avaliação do como está o cabelo da cliente. Então, muitas vezes a gente recebe o WhatsApp, recebe mensagens, recebe telefonemas, perguntando o que que eu poderia fazer no meu cabelo. Então, o que eu sempre indico é o seguinte, pessoal. Vem até o salão, eu quero dar uma revisada no cabelo, dar uma avaliação no cabelo, pra ver o que que é que exatamente esse cabelo precisa. Porque existem N fatores que os cabelos necessitam nessa época, né? Então, a gente tem que repor os nutrientes, hidratar ele, água, um monte de quesitos que envolvem esse processo pra reestabelecer o cabelo da gente. Até porque os cabelos, hoje em dia, tem cabelo normal, né? Mas também tem os cabelos com químicas, então, cada um tem uma maneira diferente de tratamento, né? É. Até eu gostaria de ressaltar, assim, fazer uma ressalta muito grande pras mechas nessa época agora de verão. Porque é o seguinte, ó, já me aconteceu várias vezes aqui, eu quero deixar em evidência isso, não digo várias vezes, mas durante umas duas, três vezes, as pessoas vêm pra cá com o cabelo, com cloro e sem lavar. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, tu vem da piscina, tu vai pra casa, tu deita e não lava o teu cabelo com shampoo. Não tira o resíduo do cloro e vem pro salão fazer uma química que é principalmente mecha. Não pode ser feito isso. Os processos de química de cloro que já tem no cabelo, ou no processo de química que tem no salão, que é pó descolorante, eles não são compatíveis. E isso pode causar aquecimento no fio do cabelo. Ah, e até porque, assim, cloro já agride o cabelo, né? Tem que lavar o cabelo, né? Com certeza. Então, o que a gente sempre pede, assim, eu tenho adolescentes, eu tenho meninas, mais crianças, que vêm aqui com o cabelo que tem cheiro de cloro. Por quê? O que que acontece? Eu vou fazer também um... Dar uma dica pras mães. Vocês pegam... A menina saiu... O rapaz saiu da piscina, precisa lavar o cabelo. Tem que tirar o resíduo de cloro. Assim tu faz com a tua roupa, assim tu faz com o teu biquíni. O biquíni não pode sofrer excesso, tem que lavar o teu biquíni, né? Vamos entrar num assunto que não é nada a ver. Mas a gente tá dando um exemplo disso. Tem que tirar o excesso de cloro no cabelo. Sim, e até a agressão deve ser do tamanho, porque, que nem tu citou o biquíni. Se tu não passa um água no biquíni depois da piscina, com o tempo ele vai esbotando. Sim. Mas a gente não tá dando pro cabelo, né? Exatamente. O cabelo sofre a mesma coisa, né? Então, o que que a gente indica sempre é o pessoal vir até o salão, fazer uma avaliação. Com certeza eu vou avaliar o cabelo de vocês. Eu vou ver do que que o cabelo tá nesse estado. E ter devido os cuidados, assim, que vocês podem ter em casa também. Porque a gente tem que dar essas dicas pra vocês prestarem atenção. Uma coisa também que é muito comum aqui no salão é a pessoa chegar e não saber lavar o cabelo, nada. Como assim? Tem gente que não sabe lavar o cabelo. O cabelo tem que ser lavado duas a três vezes shampoo. Tem que tirar o resíduo de oleosidade da raiz e depois fazer uma finalização com a máscara, com um creme. Ou que seja um condicionador. Mas não limpa, né? Não limpa. Uma vez lavado o cabelo, pôr o cabelo, não sai o excesso de oleosidade. E quanto à hidratação, por exemplo? A gente faz uma bem caprichada no salão, vamos supor. E aí quando a gente sai do salão, durante a semana ou durante os dias, tem que ter um acompanhamento dessa hidratação em casa, né? É, exatamente. Por exemplo, assim, vem pra cá, a gente faz uma hidratação legal, tu faz uma escovação no cabelo e já alinha o fio e aí tu pega o produto de manutenção que o próprio salão te fornece. Porque são produtos profissionais. São qualidade. Qualidade. Qualidade que vão tratar teu cabelo em casa também. Sem contar que, como tu profissional, sabe que tipo de produto que é bom pro teu cabelo, né? Nem o que é bom pro meu cabelo ou não é bom pro cabelo da minha filha ou não é bom pro teu cabelo. Essas coisas mudam, né? Exatamente. E essa hidratação, principalmente nessa época do verão agora, de quanto em quanto tempo tu aconselha fazer? Olha, eu sempre digo agora, vou toda a praia, vou todas as férias, no mínimo duas vezes no mês. Vem pra cá e faz essa hidratação, porque isso vai reestruturar o teu cabelo, né? Vai dar mais vida, vai dar mais brilho pro teu cabelo. Precisa ser feito. É um apelo que o cabelo mesmo tá pedindo. Ok. Nélia, muito obrigada novamente. Estamos aqui pra falar um pouquinho de saúde, que essa é a saúde dos cabelos, né? Hidratação, que a gente precisa cuidar e a gente volta em breve pra falar sobre o que o pessoal sempre pede muito. Obrigada a vocês pela atenção e aos telespectadores e obrigada a ti de sempre estar prestativa conosco. Imagina. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto